Supply Chain. A gente está iniciando o ano de 2024, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, a gente já está no ano de 2024. E este ano eu considero um ano primordial para a Supply Chain. E se você quer ter crescimento profissional, então siga essas dicas que eu vou te falar. Porque nos próximos anos a gente vai ter cargos de diretores, de CEO, de diretores executivos, presidentes, vindos da área de Supply Chain. Bom pessoal, para a gente entender, a Supply Chain é uma cadeia, é um elo que liga desde o fornecedor ao cliente final. E o nosso único objetivo é levar o melhor produto, o melhor serviço, a um melhor custo, com a maior eficiência, de maneira que agrade o nosso cliente e sim faça ele retornar para fazer uma recompra. Quando a gente fala em Supply Chain e crescimento dentro da carreira de Supply, e é isso que eu quero que você entenda, todos os vídeos, todos os conteúdos que a gente lança aqui, muito conteúdo gratuito para você, é para fazer com que você tenha crescimento profissional. É para fazer com que você tenha desenvolvimento profissional e sim tenha novos cargos, alcance novos patamares profissionais e ganhe cada vez novos salários, melhores salários. O que a gente precisa fazer para alcançar esses novos patamares dentro da Supply e surfar nesta nova onda que está acontecendo e de crescimento e de valorização da área, é mudar um pouquinho a nossa mentalidade do que a gente vinha fazendo alguns anos atrás. Anderson, de que maneira você diz isso? O que a gente precisa agora é mudar essa mentalidade que a gente muitas vezes tem de que eu sou o cara do almoxerifado e eu só vou pensar na área do almoxerifado, eu sou o cara de compras e só vou pensar na área de compras, eu sou o cara do estoque, eu sou o cara do centro de distribuição. Então, a gente precisa subir o patamar, subir de nível e quando falo a gente, nós, profissionais da Supply, para pensar de maneira muito mais estratégica. Até alguns anos atrás, você tinha o almoxerifado, o estoque, o PCP, centro de distribuição, transporte, logística, enfim. Os setores, eles estavam se conectados por algum tipo de processo, mas não estavam interligados. Esses setores compartilhavam algum tipo de processo, mas cada um vivia em sua casinha. E isso cria muito entrave, muita barreira para o crescimento da empresa e para o crescimento do profissional. Muitas vezes o profissional fica pensando assim, não, eu só sou o cara do almoxerifado, então minha única responsabilidade, meu único pensamento é receber o material, armazenar e entregar. Não, eu sou o cara do compras, minha única responsabilidade, minha única visão é receber uma solicitação do cliente interno, disparar um pedido para o fornecedor e finalizar meu trabalho. Só que se a gente quiser crescer profissionalmente, principalmente no ano de 2024, a gente tem que quebrar esse paradigma. A gente tem que pensar de maneira mais ampla, de maneira como o supply, enxergando toda a cadeia, mesmo que se nesse momento você esteja trabalhando no almoxerifado, mesmo que se nesse momento você está somente no departamento de compras. E de que maneira a gente faz isso? Se eu sou o cara do almoxerifado, eu não vou ficar só enxergando o recebimento do material, eu preciso enxergar o processo como um todo, eu preciso enxergar os custos deste almoxerifado, eu preciso enxergar os custos dos materiais recebidos, eu preciso enxergar os custos do armazenamento, eu preciso enxergar o financeiro dessa empresa. Por que que esse material está chegando agora? Será que esse material está no melhor preço? No melhor prazo? Será que está no melhor acondicionamento possível? Será que este material precisava desta quantidade, neste tempo, neste meio de transporte? Um dos maiores custos das empresas é com frete. E muitas vezes a gente não dá atenção a isso dentro da supply e precisa. Por isso que eu falo, não é difícil se destacar na supply. Sempre tem oportunidades e projetos para ser feito. Se eu sou o cara de compras, será que eu estou com os melhores fornecedores? Por que que essa solicitação chegou agora? Por que que essa solicitação chegou com urgência? O que que está acontecendo no processo como um todo? O que que está acontecendo no procedimento? Qual é o procedimento? Qual é o processo? Por que que eu tenho que comprar esse produto? Por que que eu tenho que comprar nessa quantidade? E aí a gente tem que interligar as áreas para que sim, elas juntas, se tornem a supply chain. E você que está vendo este vídeo agora, é o agente de transformação. A gente vê na internet diversas ofertas mirabolantes de fique rico em sete dias, em quinze dias, mas cara, eu vou te ser sincero do fundo do meu coração com o que eu acredito. Educação e trabalho duro e árduo é o que vira sucesso. Sim, tem gente que fica rico do dia para a noite, mas não coloque sua fé totalmente nisso, coloque sua fé na sua educação e na sua transformação. É preciso adquirir conhecimento, e você está nesse canal para adquirir conhecimento, mas também é preciso colocar na prática. Quebrar paradigmas vai ser difícil, muitas vezes você vai encontrar resiliência, pessoas que não acreditam no projeto, no processo, pessoas que vão desacreditar o seu potencial, desacreditar o seu talento, mas você precisa continuar firme e forte. Principalmente quando a gente fala em supply chain, porque quando a gente une as áreas, e quando eu estou falando em une, eu estou falando em enxergar o processo como um todo. Por que o material recebeu, a quantidade, onde eu vou armazenar, qual é o custo desse material. Quando a gente une, a gente começa a lidar com pessoas. E aí você precisa ter a mentalidade de liderança. Liderança. Não importa o posto que você está, se você é operador de empilhadeira, se você é auxiliar de almoço xerifado, se você é analista de compras, não importa isso. Se você quer gerar transformação e crescer na supply chain, você precisa ter uma mentalidade estratégica, uma mentalidade de resiliência, uma mentalidade de liderança. precisa mudar esse processo. E para 2024 você precisa fazer isso. Unir as áreas, transformar a sua supply chain, pensando principalmente na saúde financeira da empresa. Essa é a chave. Todos os profissionais de sucesso que se destacam na supply, eles enxergam a saúde financeira da empresa. Nós, como supply chain, almoço xerifado, estoque, compras, PCP, e assim por diante, todo esse mundo da supply chain, o nosso objetivo é trazer saúde financeira para o negócio. Nenhum negócio se sustenta no prejuízo. Nenhum negócio se sustenta se não tem uma boa saúde financeira. Se eu trabalho com almoço xerifado, qual que é o valor do meu estoque? O que eu tenho de estoque obsoleto? Por que não está girando estoque? Quais os produtos não estão girando? Quais as divergentes de estoque em valor financeiro? Eu preciso aprender a lidar com finanças. Você não precisa ser um expert em matemática, em juros compostos, não. Mas você precisa aprender a lidar com finanças em 2024 dentro da supply. Se eu sou do departamento de compras, como eu vou conseguir mais saving? Como eu vou reduzir custo? Se eu sou do PCP, como eu vou otimizar minha produção a fim de aumentar a eficiência e reduzir custo? Como eu vou alocar os recursos para que sim eu tenha eficiência, mas também redução de custo? Toda empresa, para se manter viva, ela precisa vender bem. Mas muito mais ainda, se assim eu posso conjugar o português, ela precisa comprar e gerir muito bem os seus estoques. Eu já vi grandes empresas, e a gente tem notícias de grandes empresas que faliram, fecharam, venderam excepcionalmente bem, mas não fizeram o exercício de casa, a lição de casa, que é a gestão de compras, a gestão de estoque. Não adianta eu vender a um preço abaixo do mercado se eu estou comprando um preço acima de mercado. É óbvio que a saúde financeira da empresa vai estar errada. E aí você precisa começar a entender a saúde financeira, você precisa começar a entender que o giro do estoque, o estoque, tudo isso se transforma em dinheiro, você precisa começar a entender a composição de custos da tua empresa, a composição de custos do teu departamento, a composição de custos dos produtos que você está gerenciando, adquirindo. Por quê? A partir do momento que você mudar a tua mentalidade para visualizar de uma forma financeira e começar a demonstrar, você precisa demonstrar, não pode deixar guardado numa gaveta, demonstrar que você está trazendo saúde financeira, um saldo positivo no caixa, que melhorou o fluxo de caixa da empresa, não só você vai ter sucesso dentro da tua empresa, mas o seu nome vai ser espalhado no mercado. Porque o mercado está sedento por profissionais que olhem a saúde financeira da empresa, que olhem para dentro de custos, que otimizem a saúde financeira das empresas para que elas sobrevivem. Então, a minha missão com vocês em 2024 é trazer essa nova mentalidade da gente subir o patamar, subir de régua, subir de nível. E eu não estou aqui preocupado se você tem um ensino superior, se você conclui um mestrado, um doutorado, não. A gente vai junto subir o nível para que você tenha crescimento profissional no ano de 2024. Assim como a gente fez no ano de 2023 e diversos profissionais tiveram sucesso. E eu preciso que você entenda isso. Para o ano de 2024, a gente precisa ter muito mais atenção à saúde financeira da empresa, à composição de custos, à composição de gastos para geração de lucro. Fechou, pessoal? De novo, nosso grupo do WhatsApp bem aqui embaixo. Clica no link, participa desse grupo agora mesmo. A gente está também aqui embaixo no nosso site, diversos produtos para te ajudar a otimizar a tua vida profissional no ano de 2024, curso de gestão de supply, gestão de estoque, planilha de compra, planilha de transporte, planilha de inventário. Tudo isso para otimizar o seu crescimento profissional. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo. De coração, compartilhem esse vídeo. Deixa o like. Isso é muito importante para o crescimento da nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Forte abraço. e até a próxima.